Fala aí, grupo e bem-vindos a mais um vídeo do Master Duo aqui no canal e bem-vindo ao WCS 2023, as qualificatórias do Mundial do Master Duo de 2023. E com isso, vários decks já pegaram o seu DLV20 e hoje eu tô aqui pra compartilhar e tentar te ajudar a ter algumas ideias de deck building, talvez até te dar umas ideias criativas sobre o que montar no jogo que tá passando por esse momento de Tier 0, né? Alguns, assim como eu, tão se divertindo porque gostam do deck e acham um matchup interessante, outros só tão muito saturados, então talvez você tire uma ideia de deck interessante, um deck bom, e eu também vou dar alguns insights sobre investimentos futuros, como sempre eu faço aqui, né? E tento acrescentar um pouco na sua jogatina. Mas não esquece de deixar o seu like, deixar o seu comentário, uma coisa que eu nunca faço e sempre esqueço de fazer em vídeo é convidar você que assiste os meus vídeos a participar das minhas live streams que acontecem aqui no YouTube e no sitezinho roxo. Eu comecei essa semana, semana passada na verdade, a fazer no sitezinho roxo, então não esquece de conferir os links na descrição pra ter minhas redes sociais, tem o meu Twitter pra você seguir lá também, a gente interagir, ter uma troca de ideia mais íntima. Enfim, vamos analisar essas decklists que estão mais interessantes do que parece, tem muita decklist criativa, inclusive vários decks legais pra te apresentar. É verdade! Então vem comigo ver o que esses players malucos que grindaram em apenas dois dias e chegaram aqui no DLV Máximo tem pra nos mostrar. Mas você já conhece a Liga Yu-Gi-Oh, o maior marketplace de cards de Yu-Gi-Oh do Brasil, onde fazendo compras até 100 reais mensalmente, você concorre a premiações na Liga, onde usando meu código promocional GRILL, além de você ajudar demais o canal aqui, você dobra os cupons que você ganha, aumentando ainda mais a chance de você ganhar essas premiações realizadas na Liga. Procurando um lugar seguro e com os preços mais acessíveis, acesse o link na descrição aí e use o código promocional GRILL. Não esquece, e agora de volta ao vídeo. Começando com nossos amigos Shirayuki, X-Layer e Archimagics, com supostamente dois Charlaments, e supostamente não, né? Com dois Charlaments e um Sword Soul Tenin. Desses dois Charlaments, coisas que a gente pode analisar de interessante aqui é principalmente a Fairy Tail Snow, que é uma excelente carta pra te dar volume de jogo. Ela interage muito bem contra decks que não são o próprio Charlaments, mas na Mirror Match ela te dá o acréscimo de ser um monstro nível 4 a mais pra facilitar na chegada do seu Dweller. Um papel muito importante que você tem que exercer na Mirror Match é impedir com que o seu amigo que começou faça o Abyss Dweller. E uma maneira de você não ser impedido disso acontecer é com a sua Calda de Fada das Neves, aqui a Fairy Tail Snow. Ela é um pouco contributiva e eu vejo muita gente falar contra ela, porque supostamente você não tem tantas cartas pra banir assim, mas por exemplo, as Spell Traps de Tyr, que são a Scream e a Sully, teoricamente elas não fazem nada no Cemitério. Então, são cartas que caem no Grave, fazem vantagem, mas não fazem muito por você. E muitos matchups, por exemplo, Exocister, Flounder Easy, são matchups que quanto mais tempo você ganha, mais chance você tem de ganhar o duelo, porque decks que se mantêm muito estáticos ali, fazem pouca vantagem durante um período longo, eles queimam muito gás, né? Enquanto você tá reciclando o recurso, eles tão ali queimando a engine deles pra tentar jogar o Yu-Gi-Oh! Enquanto você mila a carta deles, a Snow te dá uma garantia muito legal de volume de jogo nesses tipos de cenário. O Dede Crow também, fazendo a sua aparição não só nessa decklist, como em todas as decklistes basicamente, é um monstro que também faz muito parte do metagame atual. A Blowout do formato, que ela injunção a sua Confronto Justo, né? Triple Tactical Talents, são as duas Blowouts mais utilizadas, e eu acho que são as staples que a gente vai ver hoje no jogo. De extra deck do amigo aqui, do Shiraiu, que não tem nada de muito novo, tem o combinho aqui de Borbo com a sua Shaka Nine, não tá usando a sua Drydent, que eu achei bem interessante também. Ele tá usando aqui também, escolheu usar dois Boss Monsters na forma da sua Goddess e na forma do Avramax, que são aqueles tipos de Monsters que você coloca ali e fala, pô, pô, tira aí, desce e tira aí. Não tirou? Próximo game, então. No caso, pra você, botão ali e joga com o próximo aí. E esse aqui eu levei, irmão. Do nosso amigo X-Layer, que tem uma deck que muitas pessoas usaram no começo ali do formato E-Tier, né? Que é Ghost Reaper. Eu não aconselho você a craftar Ghost Reaper. Ela, eu acho que das Ghost Girls, é a UR mais cara. Por quê? Porque ela é muito específica, na teoria ela é muito boa, mas na prática ela não é tão boa quanto você gostaria que ela fosse de verdade. Indo primeiro, ela é horrorosa de você comprar, então fica a seu critério banir a Kit Kalos do oponente, banir o Abyss Dweller do oponente, talvez, seja interessante em algum nível, mas eu não aconselharia você gastar o seu CPUR com esse tipo de card. E do lado aqui a gente tem um Sword Soul com algumas peculiaridades. Primeiro que ele tá usando um pack de 3 Crow, 3 Maxi, 3 Evening, né? E 3 da Swimpermanence, que são as únicas coisas boas contra o Tier, realmente, né? Não tem muito o que fazer. Tá usando aqui a Rivalry, que é bem, bem legal. A Rivalry com os dois Protoss, porque você precisa descer esse Protoss. No momento que esse Protoss desce, você ganha o jogo. E a Rivalry, ela tem um spot muito interessante pra você dar. Sabe por quê? Se o oponente, ele dá Normal Summon, Renohar, e você vira a Rivalry, ele não pode ir pra Kitkalos, porque a Kitkalos é Dark. E a Rivalry, ela vai te locar em um tipo de monstro. Então, não é Dark, né? O seu Renohar, ele é guerreiro. Então, ele não consegue descer a menina aqui, que é a Aqua. Então, é uma coisa que é muito boa contra o Tier, certo? Dá uma atrasada legal. Charlamix, com certeza absoluta. E vocês são tudo Rurmy, né? Então, você não se preocupa muito com isso. Mas, muito parabéns aí aos nossos três heróis. Seguindo, a gente tem Zorovision, Zoro... Zorozion, na verdade, The Void e Ergura. Com Exorcister, o melhor deck pra conter a Tier, na minha humilde opinião. E um dos melhores investimentos que você fez, né? A longo prazo no Master Duo. Ele tem uma coisa em comum com o Sword Soul, que é o fato dele ser ignorantemente caro, se você não tem Secret Pack. O momento que a Konami criar um Secret Pack com o Exorcister, ele vai ser um deck muito tranquilo de indicar pra iniciante. Ele tem um combo muito simples, porém muito eficiente. Ele é um deck extremamente técnico. Se você joga bem com ele, você é recompensado, o que é maravilhoso. E ele tem uma longevidade muito boa, porque ele não é relevante o suficiente pra tomar lista. Quem sabe a Konami Master Duo, depois do resultado de alguma do Elixir Cup maluca, até dê lista nele. Mas eu acho muito difícil isso acontecer. O real problema é ele ser muito, muito caro, né? De diferente ele tá usando aqui os seus Shufflers, né? É legal você usar isso aqui, porque no momento que o seu oponente percebe que não é uma Mirror de Charla, ele vai querer dar Guido Killback. Então você ter esse tipo de munição no seu deck é interessante. Até porque você compra dois Keldos ou um Keldum Mudora, você pode descartar um outro Entre-Special e ajuda você a chegar no seu Sangue 4, né? No Stradak ele tá usando uma Goddess e um Donner Dagger pra você autar provavelmente Bagusca e te facilitar nesses matchups. Temos aqui um Synchron. Uma coisa que eu acho muito importante de eu ressaltar nesse vídeo é que vários desses decks aqui são decks que fizeram parte, talvez, da jornada pros amigos pegarem o DLV20. Não significa que eles usaram exclusivamente esses decks, certo? Talvez tenha sido o caso, mas eu acho até um pouco difícil de ser a realidade. Temos aqui um deck, por exemplo, esse Synchron, que é um deck de pura fé. Pura, pura fé. Se você pega um Tier e vai segundo, é muita fé, certo? Você precisa comprar essa Evening, variado com alguma outra tech, que se não, você mama completamente. Mas é um deck muito forte. E a gente sabe, né, mano, como o Master Duo funciona em relação a comprar Garns, comprar uma nova. Eu não duvido desse deck ele ter sido o responsável por levar um amigo lá pra seu DLV20. Tá usando o novo Assalto Synchron aqui. Provavelmente hoje é a melhor casa pra você usar o Assalto Synchron. É no próprio deck dele, né, o que deveria ser a regra pro Yu-Gi-Oh! Mas com os próximos suportes aí, esse Assalto Synchron vai ter outras casas bem, bem mais fortes. Tá usando a Engine de Brave, que é muito, muito caro também. Esse deck aqui especificamente é bem, bem caro. Mas tem um combo forte, né, cara? O seu Axel Stardust, ele permite você fazer Synchron no turn do oponente, na forma da Blood Rose, banindo o Grave do cara, que é uma boa interação contra o Tier. No seu turno, você faz o Power Tour Braver com o Smoke Granade tirando o carta dele, enquanto você vai gerando outros corpos, gerando vantagem. É um deck interessante, mas eu não sei se eu te recomendaria esse deck, não. Mas é divertido, mostra que o amigo conseguiu chegar longe aí com esse deck. Temos aqui um Adamancipator. Nada de muito novo, Adamancipator sempre vai bem na Duelist Cup e vai ir sempre bem, enquanto a Konami não encher nele. De diferente aqui, ele não tá usando os Vernosilf. Os Vernosilf são muito bons pra te ajudar em consistência, mas eles são horrorosos pra ir em segundo, cara. É muito melhor esse deck que você dar esse enxugado, colocar umas maxi, umas impermanence, rezar pra dar certo e tentar quebrar na Engine e aí a sua Barone vai poder destruir carta, os seus Knightmare podem destruir carta, você vai poder ir pra esse Dueler, tá ligado? Enfim, é muito melhor você ter acesso a coisas que não são só Terrain no segundo, que é um problema que você ver no Selfie tem. De novo, ele tá usando aqui o seu Axel Stardust também, porque ao invés de você ter que juntar, por exemplo, o nível 6 Raptite mais o seu Analyzer pra fazer a Barone, você pode simplesmente usar o Raptite, o nível 2, faz o Axel, o Axel traz o nível 2 de volta e você vai pra Barone de maneira mais barata, vamos dizer assim. É menos específico agora pra você chegar nos seus Synchro 10, né? É muito, muito bom de verdade. Seguindo temos Perupero, West e Darius. O Darius com o seu Charlaments usando o Cyberstein, que é uma tech que muitas pessoas gostam, é um bom bicho, ele é meio que um substituto de Instant Fusion, né? De maneira diferente. O problema que eu acho com ele é que ele leva muitas das interações que o seu Reino Heart já leva, né? As Impermanence, Valor, possivelmente, Valor não tá vendo muita play, mas principalmente Impermanence, né? Ele escapa da Ash Blossom, isso é um fator positivo, e você tem a versatilidade também de milar ele e reviver com a Elf Splite, né? E aí ao invés de você usar ele pra combar, trazendo a kit, você usa pra trazer o Exterio e ganhar o jogo a partir daí. É uma boa tech, ele também tá usando a Heartbeat, que eu acho uma carta maravilhosa, quem acompanha meus streams sabe. Essa carta é muito boa, te ajuda demais a dividir as interações, e indo segundo, te ajuda a livrar de Fissura, Necro Valley, que tá aqui na decklist do nosso amigo do lado, Macrocosmos, etc, etc. É uma carta excelente, e possivelmente pode até interagir com o próprio tier voltando o campo dele, voltando a screen dele, descartando o nome, fazendo fusão no turno dele. Então é bem, bem legal de verdade. O West, ele tá com um deck de Floodgate Fé, usando aqui todas as Floodgates que estão possíveis, né? Uma dessa de cada aqui, três da Soldren, Praut Arlaments, obviamente, né? Duas da sua Derk and Me Only One, Necro Valley e Draw Lock Bird, que eu acho bem questionável esse meta, mas eu não sei os matchups que ele tava enfrentando. Talvez ele estivesse enfrentando muito Splite, muito coisa nesse sentido, e aí ele decidiu usar esse Draw Lock. Mas é o deck famoso, o deck de muita fé, né? Eu vou segundo e vou tentar te dar esse Draw, vou tentar comprar essa Evenly, é isso aí. É um deck que também vai ser decente pelo restante do Yu-Gi-Oh! inteiro, enquanto a Power Creep manter. E aqui do lado temos um Utopia, eu falei que ia ter uns decks diferentes aqui pra vocês, né? Que é um deck estrutural, cara, que torna ele relativamente barato, talvez, pra ser montado, né? Eu não sei o que exatamente você precisa craftar, aqui ele tá usando a Lambertian, tá usando o seu Kali Yugo, o Lambertian não tá aqui pra buscar circular, tá, rapaziada? Ele tá aqui pra dar os dois últimos efeitos ali. Se você usa ele 3 materiais, ele pode adicionar nível 4 pra mão, e se você usa 4 materiais, ele pode adicionar qualquer Spell e Trap do deck pra mão. Então eu acho que ele tá aqui muito mais pra isso do que pra buscar Mafi Mac na real, né? E ele tá fazendo com o Mio de Kali Yuga, né? Com a sua Rank Up dos Phantom Knights, que é um combo degeneradíssimo, se passa você ganha, né? E melhor de um, cara, sempre vai existir isso na melhor de um. Sempre vão existir os decks de combão absurdo que só ganham o jogo por encaixar algum tipo de combo específico, e você vai, às vezes, dar sorte de encaixar uma vitória, uma sequência de 5, 6, 7, 8 vitórias ali com esses decks, mas pra torneio isso daqui nunca vai rolar. É uma peculiaridade muito grande do Master Guru, né? Mas tá aí, é um deck estrutural, daqui o que você precisa craftar? Você precisa craftar o combo de F0, o Kali Yuga, o Diabolosis, o Hope Harbinger, né? Esse amigo aqui, né? Que é o número 89, que vai ser usado lá no Castilha, graças a Deus, ele é SR, né? Menos uma UR para craftar. Mas de resto, mano, eu tenho quase certeza absoluta que tudo vem do estrutural. Esse Gagagá vem do estrutural, o Sage, o Ray, esse aqui que é o Dragonar, todos eles vêm no estrutural, que transforma esse deck aqui em um deck bem barato pra você tentar dar uma brincada aí. Temos agora aqui o Maoshina, LMT e Desk Lamp com Mutant, que é um deck que eu não vou comentar muito sobre ele porque eu não conheço, mas o que eu posso dizer é que ele tem três Macrocosmos, dois Macrocosmos, três Fissura e dois Shifter e ele não usa cemitério, ele basicamente trabalha banindo, né? Então é muito bom, é um deck que funciona. É muito bom não, né? Ao contrário, ele não é muito bom, mas ele é um deck que funciona e eu sinto que assim como vários decks exclusivos TCG, ele precisa daquele empurrãozinho de degeneração da OCG pra ele começar a funcionar. Temos do lado aqui um Rika Sanavalon que é um deck excelente, mas perdeu o seu lugar ao sol com a chegada do Tyr e muito provavelmente vai perder o seu lugar ao sol ainda mais quando chegou a Kastira. Então, mas depois que isso tudo passar, certo? Depois que todos os decks quebrados passarem dessa leva aí de Power of the Elements, Darkwing Blast, Faltam Hypernova, depois que tudo isso daí passar, o Rika ele volta a ser um deck muito, muito legal e se eu não me engano agora ele ganhou, ele tem o seu Secret Pack também, o que facilita demais, também é bem barato, bem legal de montar, tem um combo muito bom, ele tem sempre aquele fator, assim como esses três decks eles tem esse fator em comum, que é tipo o seu oponente olhar e falar meu Deus, o que esse deck do meu oponente faz? E se qualquer um desses decks tiver muitos pedidos aí no comentário, talvez eu faça um vídeo sobre eles. E cara, esse aqui que ganhou o coração da galera, que é o novo deck de Blackwing com os suportes de Darkwing Blast que chegaram agora no estrutural na semana passada. Esse deck ele ganhou o coração da rapaziada, mano, e ele tá tendo características positivas o suficiente pra até mesmo eu me interessar por ele. É um deck de estrutural, então o grosso dele você vai conseguir apenas comprando os três estruturais dele por 1500 gemas e aí varia muito dos combos que a rapaziada coloca. Igual esse amigo colocou o Raiders Knight com o Ark Rebellion pra Dotecar, uma Godas aqui, o seu Hothead que eu acho que é bem mais Staple, porque os seus Syncros são todos Dark, então é um Negate que você coloca de maneira tranquila. Mas é um deck que faz basicamente um Burn FTK com o seu novo Winged Assault Dragon aqui, tem um volume de jogo legal. Tem aquele fator Wall, tipo assim, se você assim como eu é aquele cara que é muito focado no meta e você não dá tanto valor assim pros X-Hogue, esse deck talvez ele roube algumas vitórias desse tipo de pessoa porque a gente não vai saber interagir com ele. Tipo assim, eu sei que o Simun ele coloca a contínua da norma busca, mas aí depois, o que vem depois disso? Não faço a mínima ideia, não faço ideia do que os bichos fazem e inclusive ele usa Shifter, o que eu acho bem interessante. Se esse deck realmente pode usar Shifter de maneira boa e consistente, esse deck ganha muitos pontos. Muitos, muitos pontos. Mas enfim, é um deck que ganhou o coração da rapaziada, e ele tá usando Heavy Max Support. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo? Deve ter um motivo muito bom pra usar isso, talvez seja pra ser alvo de Small World, talvez? Você dá Small World, revela isso aqui, revela ele, revela outro Black Wing pra buscar? Pode ser que seja. Mas o fato de usar Small World também é um bagulho que me agrada bastante. Me agrada de veras. Mas ganhou o coração da rapaziada, mano. O que eu vou falar, né? Se você quer vídeo de Black Wing, comenta aí nesse exato momento e deixa o seu like aí, fazendo o grande favor. Seguindo, a gente tem mais um Synchron. Ok, talvez eu esteja, eu deva morder minha língua em algum momento, esse deck talvez esteja melhor do que eu imaginei. Temos um Code Talker, que na realidade, né, é um Cybersome Good Stuff, com Mafi Mac, Salon Great, e muita, muita, muita loucura. Ele foi pro combo aqui de Extra Link, com o seu Sinet Codec. Como eu falei, decks que vão primeiro e estabelecem campos inquebráveis, geralmente, tem o suficiente pra serem decentes nesse tipo de evento, só ganhando na moeda. E do lado, o Dinomorphe, usando a Lilith e uma Renca de Traps aqui, os decks de Traps tem esse fator de poderem, simplesmente, como o Charlaments não faz um campo de muitos Negates, você pode setar cinco cartas que você ainda tem chance de ganhar contra um Tier. Você encaixa uma sequência ali de duas Traps plus Solent Strike, você limpa a mesa dele em algum nível, o problema é que os monstros são Floaters, né? Então, esse é um grande problema. Mas, encaixa pro Psych-N Punisher, né? Se o bicho é nível 8, você dá a normalção de nível 3 aqui, mas o Punisher, você com certeza vai ter menos vida que o seu oponente, então o Punisher aqui, ele ganha muito, muito valor nesse tipo de deck. Seguindo, temos aqui Jay em 4K, Stargazer e com mais um Exorcister numa build bem mais enxuta do que a outra que a gente viu, usando aqui a Fissura, somente Exceeds, usando inclusive o Dweller, né? Que parece bem contra-intuitivo, mais um Charlaments usando o combo de Frankenstein com o seu Natura Extéreo e um Antimetro usando Demise, o seu... esqueci o nome disso aqui, Ebode Expiatório, usando aqui o Bannisher que vai ser basicamente um Macrocosmos com perna e o seu Spector Border que pelo amor de Deus, cara, por que que eles fizeram isso aqui o R, né, cara? Podia ter feito isso aqui em N pra Bannir logo, mas não é um Antimetra qualquer, ele tá usando a sua Ariana com uma Enginezinha aqui de Labyrinth. Uma Enginezinha de Labyrinth eu acho que pra facilitar você ter corpos na mesa e gerar vantagem, talvez, porque quando uma Trap ativa e tira uma carta dele, agora que eu vi essa Mirror Force, herói, herói, o amigo tá usando Mirror Force, herói. Sem mais comentários, vamos pro próximo. Aishira, Attack Immortal, Lefiche, com Flander Easy sem comentários, tem muitos vídeos de Flander Easy aí no canal se você quer aprender a jogar e quer ver ou comentar, não tem o que comentar, esse deck é bom, você vê Robina, não teve resposta, provavelmente você vai ganhar. Temos agora uma build de Blackwing que parece, inclusive, pra mim, um pouco mais enxuta do que aquela, usando menos Garnet, usando mais Engine, tem aqui dois Small World só, dois do War Wind, porque o seu Simun busca ele, tentando dar uma enxugada na build, usando três Triple Tatico, que eu acho que é uma excelente decisão, porque, pelo menos na minha concepção, Blackwing, ele é um deck que tem muito volume de jogo, então você levar a Hand Trap, dar essa TTT, comprar mais volume e parece uma boa ideia. E se você já é um deck, como você é um deck que já tem volume, talvez você leve a Hand Trap, já tem o volume, dê essa TTT e tire uma carta da mão do cara, o que eu acho muito, muito excelente também. de extra deck desses dois aqui não tem muito o que comentar, o Flanderese basicamente não usa, e o amigo aqui também está usando o combo de Raiders Knight com o Arc Rebellion e o seu Wise Streaks para fazer os seus combos aqui, o combo de OTK e o combo para ganhar o Yu-Gi-Oh! e temos aqui um tank usando aqui o Fangly de Soul Rapport que é esse tunerzinho aqui para fazer suas jogadas usando aqui o Instant Contact para trazer o seu Elemental Aqua News aqui, o seu Stinkiller para ter corpos na mesa e chegar a facilitar o seu Psychon Punisher porque assim como eu falei lá no Dinomorfia muitos decks por você pagar muita vida com isso aqui muitos decks só não vão tirar o Punisher, entendeu? ele vai ficar ali, vai ficar grande e não vão tirar, entendeu? o seu Punisher vai levar você nas costas vai dar normal sumo de qualquer coisa depois, dá efeito, pá, ban e vai batendo com esse Punisher gerando ali essa vantagem e gerando essa pressão em cima do seu oponente. Não tem muito o que falar, é um deck bom, é um deck decente mas eu também acho que esses três aqui são menos esse deck aqui o Flander Easy ele é um pouco mais chato para o Charlamant lidar porque ele divide interação entre grandes aspas, ele tem o Pinguim que vai encher o seu saco, tem o Campo que vai encher o seu saco, tem a Trap que vai encher o seu saco e possivelmente uma Fissura ou um Shifter ativado. Então o Flander Easy na minha opinião ele é um pouco mais chato desses três mas são bons decks e definitivamente vale a pena. Mais uma Dama dessa vez usando Vernusilf e Ix igual eu falei o Upper Side o que é bom dos Vernusilf é que eles te dão mais consistência e indo primeiro eles são um pouco mais de volume de jogo contra algumas handtrapes e interações te dá acesso também a coisas como o Orange Light para ter mais uma handtrap de altíssimo impacto que pareado com o Keldo ou seu Mudora é um Gama que vai negar e destruir mais um Dede Crow inverso ali contra o seu Tiara que é uma interação muito, muito boa de verdade. De extra deck nada de muito diferente tá usando aqui alça coisas já manjadas o Arc Light que basicamente é um botão de vitória contra o Tear também o Arc Light pareado com uma IP mascarina e outro corpo na mesa praticamente FTK contra o T-Arlamento e aqui o nosso Hande Dende com o famigerado Número não tenho muito o que falar esse deck você vai segundo tem resolveu isso aqui tem isso aqui provavelmente você venceu provavelmente você venceu o meu grande problema com esse deck é que tanto isso aqui quanto isso aqui são cartas bem ruim contra o Tear bem bem ruim mas funciona mais um Fluderize dessa vez aqui usando com o Fronto Justo que também é uma excelente carta pra usar porque o Fluderize pouco se importa com a fase de batalha mais um número do nosso amigo Spondaneous usando aqui Vulcanic Queen e 3 do seu Lava Golem e 3 do seu Gamaciel então tipo tudo que isso precisa é tirar ali o Nature X Tereo do cara tirar a Barone do cara tirar as vezes o único corpo de Tear que ele tem que manter as Terapias vivas e a partir daí irmão é só alegria ativa a Network e ganha é um jeito fácil de você tirar o seu DLV20 algumas vezes e temos o Dino essa versão de Dino é a versão de FTK não é a versão de FTK é a versão com Scrap e Dinomórfia pra te ajudar a dividir um pouco mais a interação esse herói também tá usando o Cyberstein porque cara sabe tem uma coisa muito importante desse bicho certo tem uma coisa bem importante esse bicho alguns metropos ele vai ganhar sozinho e talvez pela incidência de pessoas usando ele talvez a Konami mexa nele certo eu não acho que é prejudicial pro jogo o Cyberstein pode ir embora entendeu inclusive ele é carta de pack de legado então é até tranquilo acho que a Konami banir ele ia ser muito engraçado se na próxima banlist eles mexessem um pouquinho no tier e mexessem no Cyberstein porque aparentemente pelo menos pelo que o Decade tá mostrando aqui pra gente no site dele tem justificativa pra isso mas o Flanderize sem muitos comentários tá usando aqui a Feather Storm que é uma das cartas de Yu-Gi-Ohm mais injustas que você vai ler na sua vida mais um Branded mais um Tiarla dessa vez usando o Engine de Branded e 60 cards decks de 60 cards por algum motivo são recompensados no Master Group temos aqui o seu Embi usou o Tier Branded temos o Chevuk usando o famoso Sprite Honey que vocês lembram desse deck? sim sumiu né e tem um motivo Keldo o nome desse motivo é Keldo e Mudora é simplesmente quase impossível você ir consistentemente bem de Hannick nesse meta enquanto os Exisos tiverem no jogo ao número de cópias que eles estão 3 e 2 de maneira tão consistente milando tanta carta o Tier milando 8 cartas por turno pelo menos 8, 11, 14 17 cartas por turno possivelmente se você dá os seus Exisos você mila 27 cartas por turno sempre vão estar no grave isso aqui as suas Spell de Hannick vão até lidar com o campo mas você nunca vai comprar cartas com ela então é um pouco chato mas é um deck que se dá o luxo por exemplo de usar Lava Golem então é um plus que ele tem você pode só deixar o cara começar espera ficar na fé de comprar um Maxi ou comprar um Lava Golem da sua Maxi resolver ou você comprar um Lava Golem porque na maioria das vezes você consegue descer Lava Golem e resolver os seus problemas você não leva Dweller que na maioria das vezes as pessoas vão fazer não leva Baguska você só desce os bichos ali e vai jogando de Hannick entendeu? você pode negar o Baguska inclusive então é um deck que continua bom cara continua bom temos aqui mais outra versão de Splite do nosso amigo Fubuki Shiro que usa de novo Cyberstyne e é uma versão que usa as coisinhas de Melfi que é um combo que eu testei em live então você pode ver esse deck pode conferir aí procura Splite Melfi aí no canal que você vai achar uma live duas lives se eu não me engano eu dei jogando com esse deck que é um combo bem legal bem interessante é bem forte e é muito aplicável contra o Tier por conta do seu Aroldo do Arco da Luz certo? mais um Exorcister usando aqui a Engine de Magistus pra te dar um volume de jogo mais legal e um Flanderize sem muita novidade mais um Exorcister mais um Tiara usando agora a Kiaia Winda que é outro botão de vitória contra muitos e muitos decks se você mila um Beast ou um Skumata ali faz fusão você provavelmente ganha ele também escolheu usar o Grave Keeper Trap que é muito controverso né cara eu particularmente não gosto mais da Grave Keeper Trap porque ela é muito ruim de comprar é muito, muito ruim de comprar tipo assim quando você compra ela você fica muito atrás no jogo porque além dela ser uma carta que ela não é um bom descarte nada assim ela não vai ser útil no seu turno e no turno do oponente se você não tiver um Shuffler pra descartar com ela ou um efeito pra descartar com ela ela vai buscar uma carta que depois no seu próximo turno essa carta vai ser relevante entendeu as vezes o efeito dela de Draw Phase pode ser legal isso eu admito mas é pior ainda porque quando você compra ela você só pode ativar depois a Draw Phase você não pode ativar antes da Draw Phase do cara é literalmente mecanicamente impossível isso o que deixa essa carta bem, bem pior e é o motivo de eu não gostar tanto dela esse outro amigo aqui o Immortal tá usando a Diviner te dá acesso a sua Barone de Fleur temos aqui um For Hire Splite Hunnic esse deck aqui eu não sei explicar pra vocês porque que ele tá aqui eu só sei explicar que tem uma sinergia baseada no Dompa na Rikun e no seu Unhex que todos eles são nível 2 mas de resto eu não sei explicar pra vocês qual que é o combo ele não tá usando o Fossil Dig pra chegar nesse amigo aqui o que eu achei bizarro, bizarro, bizarro me parece só que ele quis colocar a engine de For Hire no deck dele e é uma engine que funciona tem vídeo também explicando qual que é o combo de For Hire tem aí no canal há duas semanas você pesquisar e For Hire no canal você vai ver esse combo é um combo muito bom usando aqui o seu Fogo usando aqui o seu Fogo e a nova Donner Dagger pra estourar cartas no turno do oponente e comprar potencialmente 5 cartas no turno do seu oponente mais um Charla usando aqui a Winter Cherries nenhuma novidade mais o Flanderise e esse Flanderise usando o Nibiru ai cara cortesia Master Go né Flanderise os Anibiru mais Flanderises temos um Cruzádia certo um Cruzádia com os seus Mcknights dois da sua troca de espírito da sua da sua troca de opinião né nome horroroso tradução horrorosa duas trocas de opinião e três mais de control o que que isso aqui tem de interessante nenhuma delas é um Super Turn se você compra múltiplas você quebra o campo de Charla como tipo vozinada porque como eu expliquei o Chiara ele geralmente ou ele vai terminar em um Negate na farm ou da Barone ou da sua Crime e ai você pode jogar livremente depois é uma maneira tranquila de baitar e ai se ele não comprou você só vai quebrando a mesa dele então tipo literalmente cara se você vai segundo contra um Tier e você compra dois desse três desse é muito bom porque provavelmente você vai quebrar o board você rouba a Elfa e você rouba as outras cartas e você vai linkando vai sendo feliz é um deck altamente assassino dois nomes de Cruzádia é OTK então é uma coisa que você tem que ficar esperto ai tá colocando a Light Storm porque você precisa respeitar os outros matchups que não são Tier também eu imagino e seis cajus pra quebrar a board também é um bom deck eu respeito bastante eu gosto bastante do Cruzádia a gente jogou com ele no evento se eu não me engano no último evento que rolou ai do anime das cartas de de lore mais o sprite usando aqui o combo do fim de Anubis com o seu Manekin Cat pra ganhar mais fácil é Mirror não né o matchup de Tier o cara da Special Summon do Macheiren da Kit você dá efeito da sua manequim traz o End of Anubis e muito provavelmente você venceu aquele jogo caso ele não tenha aula mais um Rica San Avalon mantendo a estrutura dele também bem semelhante ao que a gente viu do outro amigo e um Dinomorfia usando aqui o seu Dimensional Shifter que pra mim é uma escolha bem duvidosa porque significa que a sua Kentreguina não vai ter trap pra banir é um pouco estranho mas enfim a gente segue aí com mais um Punk usando aqui o Ascend of Thunder ter um nível 7 pra fazer Barone na mesa temos mais aqui de novo esse deck cara não adianta limitar as Floodgates sendo o melhor de um e o seu oponente tendo muita chance de comprar elas ainda tendo aqui Demise Duality coisas assim vão existir Floodgates ainda não é o que você fez e limitou a Maniwato parabéns ele tem um irmão mais velho chamado Inspector Border que é literalmente quase a mesma coisa inclusive com ele não voltando pra mão enchendo o saco no seu turno e no turno do oponente também e aí você e é um bicho de 2 mil de ataque completamente desnecessauro desnecessauro e por fim um Puppetir aqui com um Sword Soul numa abordagem bem bem mais simples bem mais humilde bem mais standard na verdade semelhante a metas passadas inclusive não usando o seu pronto mas é isso que eu queria trazer no vídeo de hoje rapaziada eu acho que esse vídeo deve ter durado horrores eu pra variar falo muito sobre Yu-Gi-Oh! né mas um grande beijo grande abraço espero que eu te ajude a te dê alguma luz sobre esse novo formato e eu espero te ver na qualificatória desse mundial aí pra gente grindar malucamente certo ou pelo menos te vendo as minhas streams comentando sobre esse joguinho maravilhoso que é o Master Gun considere se tornar membro considere apoiar minha criação de conteúdo um grande beijo Deus abuso a todos beba água fique bem griomio vazando e lembre-se é a nossa vez me deixa e não adianta procurar se não sou um vizinho ao seu olhar estou perdido no meio deste caos não me procure não veja quem eu me tomei neste lugar ruim pra ser te salvar me manter distância se lembre de tudo que eu fui me tomei